O interior do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o quinto estádio. Mais conforto também é o Otamendi, de saber que ao lado dele está um central. Falando em específico da seleção do Brasil, quando vemos aqui as equipas no túnel, Neymar também. Em relação a esta Copa América, que foi praticamente reorgança das confederações, mas digamos que conquistar a Copa América já traria... Copa América 2021... O Sr. Maradona faleceu há quase oito meses. A Argentina decidem um troféu e a decidem a hegemonia no continente. Desafio da final da atribuição do troféu. O Mário Campes do Ardilas e do Filhol. O Andrade lembrando que o Brasil não tem Gabriel Jesus porque está suspenso. Capitão Lionel Messi e Tiago Silva vão agora... Conseguiram este troféu até porque... Os eleitos de Lionel Scaloni para este 11 titular. O 28º jogo desta edição do... Começa neste momento a decisão da Copa América 2021. De corredor com o Neymar, também mediante o momento. Por Danilo, a Cunhina vai na luta. Lucas Paquetá, Luiz. Eu falei em vários jogadores em foco no Brasil. Paquetá. A América, que há pouco tempo apenas ele e o Dibu Martínez estrearam-se. O árbitro assinou a falta de frete. Montiel, Lionel Scaloni, selecionador já tinha tido 43 anos. De Montiel posicionado mais atrás. Rodrigo da Polo. Soltou no limite. Paredes vai para o chão. Leutero Martínez, a bola ainda está em Messi. Messi no duelo. Polo. E o Everton atrasou para Lucas Paquetá. E o Everton a mesma coisa. Mas ali o César Sampaio, que jogou com o Scaloni. A Cunhina tocou para diante. A bola vai com efeito e vai com o Everton com a Cunha para a primeira de 21. Apareceu mesmo que foi o Everton. A Neymar, desmarcação de Renan Lodi a tentar ainda captar a proteção do Romero. Vemos este momento em que é a sinalada. A condução levanta à procura da posição de Richard Ascendente. Dentro da grande área, Neymar dispara de pé direito contra um adversário que era Otamendi. Paredes, uma simulação. Perde para Paquetá. Boa recuperação de Paquetá. Para dar o esticão em direção à Boliza. Renan Lodi. Casemiro muito bem a controlar. E depois cai um jogador argentino. Agora dentro da grande área. Vai devolver ao central da Atalanta. Mal domínio de bola de Romero. Agora tem dois adversários com o Richard Ascendente. Junte até se Depol. Na triangulação. A bola a regressar a Messi. O controle do bola não foi preciso. Paquetá conseguiu afastar. Não chegou. De Paulo à frente dele. Agora Di Maria, Sima Gosséu a tentar passar pelo adversário. Boa proteção. O Seferin. Tem estado em conflito. E o Rio de Janeiro Gonçalves contra a Muralha. Sobrou para Lucas Paquetá. Fica em baixa bandeirola. A este momento. Neymar vai para o chão. Derrubado por... Ele faz lançamento longo. Para a desmarcação de Arrel Di Maria. Atenção. Olha que perigo Di Maria. Domina. Picou e marcou. É mais minimizado porque ele está a jogar num trio de centrais. E ao lado dele do Brasil, que é onde está o Thiago Silva. Ele tem mais problemas de reação no controle da profundidade. Que quando a linha defensiva do Brasil com o Thiago Silva fica um pouco mais vulnerável. A tentada tem mais problemas para acompanhar este tipo de lanço. Depois é uma má abordagem do Renan Lodi. Isso não... Não está a importância. Uma finalização muito boa. Mas num lançamento propositadamente colocado para as costas do Thiago Silva. O Silicueta, o Rudiger, o Rhys James, o Christensen. Mas é em dupla... Se consiga soltar para adiante agora o Renan Lodi recebe a tabelinha. Atenção de... Estava com os apoios mal direcionados. Abordou muito mal o lanço. A embrulhar-se com o adversário, mas muito bem. Fred a passar para o Paquetá e depois um tiro. A grande área vê a desmarcação do companheiro Di Maria. Será que vai disparar para a esquerda? O tirou contra a muralha brasileira. Depois de ter sido expulso com o Chile. Depois daquele golpe no Tatá. Quando jogava com o Gabriel Zuz a extremo, portanto... Recuperada por Casemiro. Fred. E a tipos... Poder soltar o Renan Messi. Ainda tenta uma pinta. Ainda vai Messi. Atira para a baliza. Atenção. Aí vai Neymar. Cai. O Messi tinha tido intervenção em todos eles. E duas pré-assistências. Ou seja... Dois par que estão a balança para quem está. Recua um espaço. Neymar atira. A bala encheia o Navarra. O jogo pelo menos ganhou agora um ritmo mais frenético. Com um excelente tabelinha. Mais um passo longo para Angelo Di Maria. Renan Lodi ainda tenta chegar primeiro. Di Maria. Este último gesto que vai fazer.